O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. TRCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCN Negócios. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional, RCN Esports, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Tô pra me dar bem, tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CR Cevete. Varejão das Baterias. Contrativistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica Estrela Dalva. E Stop Car. Brasil Medicard. E Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Alô, alô, minha gente. Estamos chegando. Oi, Rude. E muito mais. Chama, chama. E muito mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Simbora, minha gente. Vem pra cá, porque o bagulho tá louco hoje, meu. Beijo aqui. Tudo bem, Rude? Meu povo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fica com a gente. A partir de agora tem notícia, tem informação, tem tudo que rolou no setor policial. Pra você, com exclusividade, no seu Pulseira de Prata, o seu único e melhor programa policial de toda a costa leste do estado de Mato Grosso do Sul, sou eu, Rude Neiveira, acompanhado dele. Pulseirinha. Ô, Pulseirinha, tá tudo bem? Olha, tô calibrado, pneu cheio. Vamos lá, o carnaval na firma. Ô, Rude, eu não gosto, eu tô pequenininho. Não, ué, carnaval não tem idade. Tem não? Lógico que não. Ah, mas eu não gosto. Não gosto de carnaval? Não gosto não, eu gosto, eu gosto é de descansar. Sossego? É, sussu. Sussu. Tá certo, tá certo. Isso aí. Ah, mas não sou pronto. Tem choradinha hoje? Hoje, hoje não, hoje não. Não? Não, não. Carnaval, feriadão, cidade boa. Pega, pega, faz que eu fique capaz, pega o ponteiro do relógio e vai... Minha gente, olha, a partir de agora você pode compartilhar a nossa live que eu tô contando aí com a sua audiência também no facebook.com.br cultura.tvc ou também jpnews, são duas páginas que a gente tem aí no Facebook e obviamente conto com o seu carinho, com a sua audiência e com o seu compartilhamento pra gente aumentar cada vez mais a nossa audiência no Facebook também, beleza? Se bora, minha gente! Se bora, com muita alegria, com muita animação, a sua participação, notícia, informação daquele jeitão que a gente faz com muito carinho e respeito com você, amigo e amiga telespectador, telespectadora que tá sempre ligado junto com a gente aí. E compartilha! Olha, nessa segunda-feira, os policiais do 2º Batalhão divulgaram aí um cumprimento de quatro mandados de prisão realizados no fim de semana. Quem traz as informações pra gente com exclusividade é a nossa querida patrulheira, a da Oliveira. Simbora! Olá, Rude, boa noite a você, boa noite a toda a audiência do Pulseira de Prata, também ao seu parceiro de estúdio, o Pulseirinha. Rude, somente no sábado foram três mandados de prisões cumpridos aqui em Três Lagoas. Um deles, desses quatro, um deles foi lá em Brasilândia no domingo. No sábado, por volta das 3h30, os policiais cumpriram o mandado de prisão lá no bairro Jardim Nova Europa contra um homem de 21 anos. Na tarde de sábado também, no bairro Lapa, os policiais encontraram um homem fora do sistema prisional, um homem de 30 anos, que também tem o mandado expedido contra ele. E no bairro Santa Luzia, um homem de 31 anos também foi encontrado, isso já na noite de sábado, por volta de 9h30 da noite. No domingo, os policiais lá da cidade de Brasilândia, né, que fazem, são os mesmos que fazem o atendimento na regional aqui do estado, eles cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 31 anos que estava em uma conveniência e contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas. Contra os três outros que foram presos e encontrados aqui em Três Lagoas, não foi revelado qual tipo de crime que eles teriam cometido. Valeu, Dai, obrigado pela sua participação, tá aí, né, quatro mandados e a Polícia Militar trabalhando nesse final de semana, durante esse final de semana, início de semana, esse período de carnaval, a operação da Polícia Militar também está na rua justamente para inibir, coibir qualquer tipo de festa, aglomeração, enfim, está proibido em diversas cidades qualquer tipo de festa com temática de carnaval e a Polícia está na rua também para fazer o trabalho e o serviço dela, né. Vamos para Campo Grande agora, conversar com meu querido Edu Suede, lá da Rádio CBN em Campo Grande, na capital do estado, cadê o Edu? Chama Edu! Cadê o Edu? Ah, tá, beleza, tá se posicionando lá? Ô Edu, Edu! Ah, então beleza. Então vamos agora, opa, tá no jeito. Fala Edu, tudo bem, meu querido? Boa noite! Boa noite, Rússia, nossos amigos do José Prada! Que bom, demais falar com vocês, sempre um prazer imenso bater esse papo, fazer essa conexão, três lagoas, Campo Grande, como está o nosso time por aí, meu querido? Tudo bem, tudo tranquilo, muita correria por aqui. Imagino, né, carnaval, não paramos jamais, a notícia não para? Jamais, Rússia. Agora, gente, o Edu vem pra cá ao vivo com a gente pra trazer informações do setor policial, como sempre, né, que também faça chuva, faça sol, seja feriado ou não, o setor policial tá sempre movimentado e, dessa vez, a Polícia Civil apreendeu aí 54 quilos de maconha com mulheres em Dourados, Edu Suede. Pois é, Rúdi, a Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira duas mulheres que estavam armazenando uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa situada no Jardim Santo André, em Dourados. A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia de Repressões ao Crime de Fronteiro, Defrão, da Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 10 horas de ontem, os policiais da Defrão receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada como entreposto para o armazenamento de grandes quantidades de entorpecentes. Então, os policiais civis foram até o local e monitoraram a residência à distância e, para surpresa, encontraram que havia sido denunciado. Em determinado momento, uma mulher saiu da residência e ficou para na frente da casa. Momentos depois, os policiais abordaram e perguntaram se estaria aguardando algum tipo de entorpecente. Logo, a mulher de 20 anos de idade ficou nervosa e acabou confessando tudo. Ela informou aos policiais que, dentro do imóvel, havia malas carregadas com maconha e que, pelo armazenamento, ganharia R$ 25 mil em dinheiro. Dentro da residência, os policiais também encontraram droga no local indicado e constataram que havia uma outra mulher de 18 anos de idade e que, da mesma forma, se tornaria comparsa. A jovem também confessou o crime que viria da cidade de Rondonópolis e pegaria droga e transportaria até a cidade de origem. As duas jovens disseram que foram contratadas por um desconhecido e as ambas foram encaminhadas para a sede do Defrão para mais esclarecimentos. Está aí, né? Trabalho da Polícia Civil conseguindo tirar de circulação essa quantidade de drogas. Duas mulheres detidas e a droga apreendida. Obrigado, Edu, pela sua participação. Aquele abraço, meu irmão. Obrigado, galera. Um abraço para vocês. Beijo, pulseirinha. Beijo, Edu. Um abraço para todo o nosso time de jornalismo da Rádio CBN, rádio que faz parte do grupo RCN também de comunicação. É sempre um prazer imenso fazer essa conexão com essa galera. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, Edu Sué, diretamente lá da Rádio CBN em Campo Grande. Gente, por falar em Rádio CBN em Campo Grande, tem novidade pintando aí, hein? Se liga só. A partir do dia 7 desse mês, segunda-feira que vem, a TVCHD tem novidades para você. Às 8 horas da manhã, logo depois do RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, direto então da Rádio CBN na capital do estado. E olha só, além disso, os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão em horário nobre da TV. O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos no TBC agora. Presta sua atenção. Às 11 horas da manhã, então, terá o TBC agora. A partir do meio de 30, Pulseira de Prata com Israel Espíndola e uma hora da tarde, o programa Casa é Sua com o Tati Simão. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Se liga na TVC, Pulseirinha. Meu povo, olha, um homem de 23 anos surtou após o consumo de drogas e fez ameaças contra a mãe e disse até que ia matar o irmão mais velho para não ser agredido, logicamente. Eles precisaram sair de casa e chamar a polícia militar. Caramba! A polícia militar foi chamada para comparecer às 20 horas de ontem, lá no bairro Vila Piloto, na rua Taufique Farram. Por lá, um homem de 23 anos entrou na casa e expulsou do local a mãe e o irmão. A mulher de 52 anos e o outro filho, de 29, acabaram ameaçados. Pelo filho de 23, que, sob efeito de entorpecentes, começou a ameaçar a família. O filho de 23 anos disse para a própria mãe, se não sair daqui, vou te bater e vou matar o meu irmão. Ambos, temendo pela segurança, saíram do local e chamaram a polícia militar. Ao ver que a viatura da PM chegou, o rapaz de 23 anos acabou atendo fogo em algumas roupas que ele havia separado e jogado no chão. A polícia militar precisou usar a força para dominar o homem, algemá-lo e prendê-lo e evitar que o incêndio se alastrasse para a residência. Após controlar a situação, os policiais levaram o rapaz de 23 anos para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante e preso pelo crime de ameaça e também por dano. Agora, a família espera ter um pouco de sossego e, assim, espera que ele consiga se apartar um pouco desse vício do entorpecente que acabou causando esse surto na noite de ontem e colocou mãe e irmão em perigo após o surto por conta do efeito do uso da droga. Triste, né, saber que por causa da droga o cidadão chega a tal ponto que não tem mais nenhum carinho, respeito ou afeto pela própria mãe, o irmão. Ou seja, a sua família, quem esteve do lado dele até hoje, até agora, quem ajudou, quem cuidou, quem criou. É triste saber que a pessoa ficou tão dominada pela droga que não consegue mais enxergar essas pessoas e não consegue mais ter sentimento nenhum por quem a vida toda cuidou e criou ele, né? E mesmo que não tenha amor, carinho, tem no mínimo uma dívida, né? Uma dívida moral. Só que infelizmente a droga, tipo, até desse sentimento moral, a droga tira até a moral da pessoa, né? A hombridade, o caráter. Triste saber que a pessoa se entregou a tal ponto para o entorpecente, para uma droga, que não consegue ter mais nenhuma noção, nenhum senso de certo e errado. Procura o médico, parceiro. Olha, foram 12 grandes sorteios, hein? 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora, dia 6 de maio, então, tem... Vai ser, então, a partir das 11 horas da manhã, no dia 6 de maio, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero quilômetro de presente para você. É isso mesmo, um carro zero, de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, você precisa comprar nas empresas participantes e preencher o cupom. InovaTec, destaques celulares, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia. Sorteio final, então, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Olha, o morador de Jardim Carioca... Estava lá de boa, na casa dele. Estava de bobeira. De madrugada, hein? Madrugada, descansando, já. Aí, ele ouviu um barulho estranho, esquisito, vindo da casa do vizinho. Ele, como um bom vizinho, foi lá para ver o que estava acontecendo. Foi verificar a situação. Aí, quando ele chegou, se deparou com um bandido, com um ladrão, que estava forçando a porta para tentar invadir o imóvel. Aí, boiou. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante após invadir uma residência e tentar furtá-la na madrugada desta terça-feira, no bairro Jardim Carioca, na Rua das Garças. Um vizinho escutou o barulho da casa sendo arrombada e conseguiu deter o homem de 22 anos e chamar a polícia militar. Assim que chegou no local, a rádio patrulha se deparou com um rapaz de 22 anos, que já é um velho conhecido do setor policial, tem uma longa e extensa ficha criminal por furtos, posse de entorpecente, roubo, ameaça e receptações. O rapaz ficou irritado porque seria preso e acabou dando trabalho para os policiais que precisaram utilizar a força para conseguir algemar o rapaz e colocá-lo no camburão e assim levá-lo para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Com o homem, os policiais conseguiram encontrar um eixo de bicicleta que é utilizado para arrombar cadeados e também portas. O rapaz recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante delito pelo crime de dano ao patrimônio, tentativa de furto e também por resistência. Agora, na cadeia, o rapaz vai esperar até a audiência de custódia para aí saber se a justiça irá liberá-lo ou ele vai responder o processo em regime fechado. Salto Preto. Pois é, situação bastante complicada, né? Ainda bem que os vizinhos estão se cuidando, por isso que eu sempre falo, é importante ter aqueles grupos de WhatsApp da rua, sabe? Um vizinho tem que ficar atento, olhando, cuidando também da casa do outro, porque é assim que as pessoas se cuidando que a gente vai conseguir inibir e expulsar esse bando de ladrão que fica rondando aí a vila, rodando os bairros, rodando as ruas, só de olho para ter oportunidade para passar a mão. Porque vagabundo é assim, né? Vagabundo está o tempo todo procurando uma casa, uma oportunidade para poder se dar bem. E é por isso que eu acho bacana essa integração, interação com a vizinhança, bater papo, conhecer o seu vizinho, saber quem ele é, saber os horários do seu vizinho também, porque às vezes, quando ele não está em casa, você está, você pode ficar de olho também na casa dele. Isso é viver em comunidade, isso é sociedade, um cuidar do outro. Legal! Ainda bem que o vagabundo se deu mal, graças ao vizinho que também se despertou e acionou a polícia. Eu vou para o intervalo agora, daqui a pouco eu volto com informações da fiscalização da PRF, na BR-158, que terminou com dois, aliás, com três presos e 20 quilos de maconha apreendidas. Já, já, eu volto com muito mais. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom Explosão de Prêmios. Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CR Cevete, Varejão das Baterias, Contrativistoria, Depósito de Gás Avenida, Ótica Estrela Dalva, e Stop Car, Brasil Medicard, e Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco ao churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Como André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. RCM Negócios. Pulseira de Prata. Estamos de volta e a gente vai lá para Paranaíba com o Jean Martins. A dona do bairro Industrial Deludes teve sua casa invadida pelo ex-companheiro e objetos foram levados. O fato aconteceu na manhã de ontem, por volta das nove e meia. De acordo com a vítima, mulher de 42 anos, que compareceu à delegacia informando que é ex-companheira do autor, o homem de 41 anos. Tendo ele aproveitado a sua ausência na casa, foi até a sua residência e danificou a janela, tendo assim acesso ao imóvel. Ao adentrar, segundo a vítima, ele levou alguns objetos, como um botijão de gás e uma bicicleta. Acrescenta ainda a vítima, que encontrou o autor posteriormente e pegou a referida bicicleta de volta. Mas o botijão de gás não houve acordo, não conseguindo aí resgatar o seu botijão. De acordo ainda com a vítima, o seu ex-companheiro é usuário de drogas e que já há diversas ocorrências envolvendo ambos. Diante dos fatos, ela registra aí a ocorrência e pede as providências. Que situação, hein, minha filha? Tá doido? Corre desse homem aí, hein? É, o amor! Agora vamos para a BR-158 em Brasilândia, que após aí o trabalho, a fiscalização feita pela PRF, três homens foram presos em um carro com 20 quilos de maconha. A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens por tráfico de drogas e retirou de circulação 20 quilos de maconha, que seriam levados de Três Lagoas para a cidade de Panorama, no interior paulista. Os policiais rodoviários faziam uma fiscalização de rotina na BR-158, no KM 341, já próximo à Brasilândia. Quando avistaram um veículo GM Corsa com placas de Santa Fé do Sul e resolveram abordar para fiscalizá-lo. Dentro do carro haviam três homens. A desculpa era que eles iam passear no interior de São Paulo. Dentro do carro, os policiais encontraram três sacolas pretas recheadas com tabletes de maconha. O motorista do carro, um homem de 30 anos, confessou que teria pego a droga em Três Lagoas e iria levá-la até Panorama, aonde ele receberia o valor de mil reais pelo frete. Ele disse que não conhecia com quem ele pegou a droga e nem para quem iria entregar. Desculpa essa dada por todos, assim que são presos. A polícia rodoviária federal levou o trio até a delegacia de Brasilândia, aonde eles foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente será incinerado em uma usina aqui de Três Lagoas para que essa droga não caia nas mãos de traficantes e assim abra espaço na delegacia para ser armazenado mais drogas. Já que Três Lagoas está servindo como uma rota e também um entreposto para traficantes fazendo aí o transporte e a comercialização desses entorpecentes. Mais um grande trabalho da Polícia Rodoviária Federal que fiscaliza nossas rodovias federais aqui do estado do Mato Grosso do Sul com uma excelência tremenda, né? Olha, vamos falar de coisa boa. Coloca aqui pra mim, por favor, Panorama, materiais de construção. Então, presta atenção você, amigo ou amiga que está assistindo ao Pulseira de Prata nesta terça-feira de carnaval amanhã. Já começa tudo de novo, eu tenho certeza que você vai querer retomar a sua obra, né? E por isso, então, eu quero te indicar com muito carinho e respeito a você, amigo e amiga telespectador. Então, a Panorama, materiais para construção, porque sim, essa é a opção ideal para a sua reforma ou construção. Lá você encontra tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral, sem falar nos acabamentos, os mais lindos do mercado, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama, materiais de construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento, o melhor atendimento. Tudo isso você encontra em um só lugar. Aqui, ó, Panorama, materiais de construção, que está situada ali na rua Capitão Linto Mancini, 300, aliás, 3.770. Telefone para você poder entrar em contato, ligar, tirar dúvida, fazer orçamento, 3521-1684. Anote esse número para você não esquecer, 3521-1684. É Panorama, materiais para construção. Olha, e recentemente, vamos falar agora também de proteger os seus dados, essas informações tão cruciais, que é CPF, RG, e-mail, todos esses dados. Recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ser parte da Constituição Federal, viu, minha gente? O que torna um direito fundamental do cidadão, por exemplo, de ter os seus dados protegidos. A Day Oliveira preparou uma matéria muito bacana, muito legal, completa. E eu fiz questão de trazer aqui pulseira de prata justamente para trazer esse alerta para você se sentir seguro e saber que existem leis para proteger os seus dados e informações pessoais. Põe na tela. De proteção de dados, já cumpria com a preservação dos direitos essenciais da privacidade de cada pessoa dentro do território brasileiro. E é válida desde agosto de 2020. Mas desde o dia 10 de fevereiro, ela passou a ser uma emenda constitucional. O advogado, Tiago Sirarrata, explica na prática como isso traz mais segurança ao cidadão. Agora, os dados não só serão tratados por leis ordinárias, mas foram elevados ao status de direito constitucional. Passa a ser um direito e um dever da União, dos estados, do município de proteger os dados da pessoa, assim como protegem nossa liberdade, assim como protegem a vida. E com a emenda constitucional, Tiago explica também a importância maior que a lei representa, inclusive para a atuação do Poder Judiciário. O primeiro motivo é a questão legislativa. Não se pode mais agora alterar essa proteção de dados por mera legislação. Agora, nós temos uma emenda constitucional. Foi elevado a cláusula Petra e não pode haver retrocessos nesta matéria. Com relação a isso também, a partir de agora, a União não só deverá ter uma posição de fiscalização, mas também uma imposição de medidas positivas. Ou seja, criar maiores ferramentas e maiores formas de fiscalizar e de evitar que os dados das pessoas sejam usados de formas fraudulentas. O vazamento de dados pessoais pode gerar prejuízos, como a clonagem de cartão de crédito, abertura de contas, operações de empréstimos e compras de produtos no crediário. E para as empresas, instituições públicas e privadas e sociedade de economia mista, é necessário se adequar às regras para a preservação dos dados que possuem seu poder. Qualquer empresa que tenha, por exemplo, funcionário, ela lida ali com informações dessas pessoas. Então, primeiro, ela precisa conhecer qual é esse banco de dados que ela possui. Esses dados, eles têm que ser utilizados para a finalidade específica para a qual eles foram fornecidos. Então, se eu utilizo seus dados para o meu contrato de trabalho, eu não posso desvirtuar essa finalidade. Eu não posso pegar esses dados e vender para uma outra empresa, para que ela tenha um cadastro ali e possa oferecer outros bens e outros serviços. Então, eu preciso ter o consentimento, eu preciso que esses dados, eles cumpram a finalidade para que eles foram transmitidos. E eu preciso dar transparência nesse tratamento de dados. Muitas pessoas talvez não saibam, mas a maioria das ligações que recebem seu aparelho celular, essas ligações constantes e inconvenientes, são frutos de vazamentos de dados. E por isso, elas podem recorrer à justiça para que isso não aconteça, estando resguardadas pela Constituição Federal, como o advogado Tiago explica. Esse é uma das causas, um dos prejuízos que nós mais temos quando os dados são vazados. Além de números outros, como os fraudes, falsificações de documento. Mas esse é um que já está presente no nosso dia a dia. Quando você recebe diversas ligações, diversos locais, você tem que sempre pensar como conseguiram o seu número, como sabiam que aquele número é o seu. Isso é fruto de um vazamento de dados. E ainda mais, quando isso se tornar incessante, você pode sim pedir para que essa empresa, ou entrar com uma ação judicial, para localizar, identificar qual é o número que está fazendo e como ele obteve o acesso a esse seu dado, para que você possa até pleitear uma indenização. Joyce, você sabia que essas ligações inconvenientes, constantes, são frutos de vazamentos de dados que um dia foram para pessoas que não deveriam? Não, não sabia. A senhora recebe bastante ligação? Já tive vários casos de receber, a gente achava que era do presídio, ameaçando. Ligações de ofertas também, que a senhora nem imagina que já tenha passado o seu número, o seu contato. A senhora recebe também? Recebo também. Só que eu recuso tudo, né? Antônio também não imaginava que, por conta do vazamento de dados, o seu telefone toca sem parar por números que ele nunca viu e opina sobre a segurança que a lei traz. Sim, sim, muito importante. Muito importante nós, como cidadãos, ter esse direito garantido. O primeiro passo a ser adotado quando a pessoa detectar que algum dado apareceu em site de forma não autorizada ou em qualquer outra situação parecida, é necessário registrar um boletim de ocorrência. Que assim você vai se resguardar de que outras pessoas não usem seus dados de forma fraudulenta. Após a realização do boletim de ocorrência, inclusive, se você verificar, por exemplo, seus dados bancários, movimentações estranhas, comunique ao seu banco que você possui conta corrente, pode comunicar também ao Serasa, ao ISPC, e até mesmo se você for uma empresa, um MEI, comunicar à prefeitura para que outras pessoas não emitam notas fiscais no nome da sua empresa. Após isso, se você verificar um prejuízo, você pode ingressar com uma ação indenizatória, anulatória, junto ao Poder Judiciário. Para isso, vai ser necessário um advogado ou um defensor público. A Maria trabalha com vendas e está atenta à importância da lei. É uma lei muito interessante, porque assim não adianta nada a gente. Como vendedor, saber e a população em si não saber. Então, eu acho bem interessante as pessoas em si procurarem um pouco saber sobre essa lei nova que está saindo aí e vamos ficar atentos, pessoal. Tiago explica que na esfera pública existe uma certa liberalidade para que órgãos públicos possam compartilhar ou transferir dados para cumprir o interesse público, sempre dentro da lei. O advogado acredita que a fiscalização deve ser mais intensa para empresas privadas. Porque são elas que, de forma fraudulenta, pegam esses dados e vendem esses dados para outras empresas para fazer lucro com aquilo que não lhe pertence. E olha, minha gente, presta atenção, promoção, explosão de prêmios foram 12 grandes sorteios, hein? Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção e explosão de prêmios. Tem um carro zero de presente para você. É isso mesmo, meu povo. Um carro de aproximadamente R$ 60 mil. Então, para concorrer, você precisa comprar nas empresas participantes, preencher o cupom e ficar na torcida. Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção. Atenção, então, correm, sorteio final dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. Mais uma super promoção exclusiva do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Vamos para Paranaíba, pode ser, ou vamos para o intervalo? Intervalo, né? Vamos chamar Paranaíba, que ele deve ter... Coloca aí material de Paranaíba para a gente, para a gente fechar esse bloco. Fala, Jean! A ocorrência compareceu ao plantão policial a vítima, mulher de 26 anos, relatando que seu companheiro, o homem de 35 anos, tem uma divergência, uma desavença com os autores. São dois envolvidos nessa situação. Informando o nome e endereço de ambos. Sendo que na data de ontem, por volta das 3h40 da madrugada, um dos envolvidos, o homem de 27 anos, foi até a sua residência e efetuou um disparo de arma de fogo. E ameaçou os moradores do imóvel, dizendo, se vocês forem à polícia, eu volto e mato todo mundo. Posteriormente, o outro autor, conduzindo uma motocicleta, mostrou uma arma de fogo e disse, só não vou matar todo mundo agora, porque você está grávida, se referindo à vítima. Acrescenta a mulher de 26 anos, que encontrou uma munição calibre .22 intacta em frente à sua residência. Diante de todas as ameaças, ela procurou, então, a polícia para registrar a ocorrência. Obrigado, Jean. Aí, Jean, mais um machão aí, né? Meu povo, vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco eu volto, então, falando da polícia militar que conseguiu recuperar um carro que foi tomado de assalto. A gente contou ontem aqui, mais ou menos, o que aconteceu. Mas, daqui a pouquinho, a matéria completa no Pulseira de Prata. Não sai daí, não! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. E olha, ontem nós mostramos aqui, mostrei algumas imagens, que falamos de um carro que foi tomado de assalto e a polícia conseguiu então recuperar esse veículo. Acompanhe agora a matéria completa do Alfredo Neto, porque ficou meio esquisita essa história. Ficou um disque-me-disque. O rapaz suspeito de ter roubado o carro falou que não roubou coisa nenhuma. O proprietário falou que roubou. Mas o cara que foi preso falou que eles estavam tomando umas e outras e ele saiu para comprar. Ih, uma história danada, um rolo danado que você vai entender agora na matéria do Alfredo Neto. Fala, Alfredo. Na madrugada de segunda-feira, a polícia militar prendeu um homem de 23 anos e apreendeu um menor de 17 por roubo majorado e também por posse de entorpecentes. De domingo para segunda, a polícia militar foi chamada às três da manhã para comparecer em um bar no bairro São João, onde um homem relatou que teria o carro sido roubado por uma dupla que, armado com revólver, teriam ameaçado ele e levado o carro, um veículo Volkswagen Santana. Trinta minutos depois, uma viatura da Rádio Patrulha, que fazia rondas na região do Orestinho, recebeu informação de que um veículo Santana fazia manobras perigosas. E logo, os policiais confiaram que poderia ser o carro roubado. Rapidamente, a guarnição foi até o Orestinho, aonde encontrou o carro parado em um cruzamento e os dois ocupantes trocando o pneu da frente, após o que dirigiu o carro perder o controle e subiram na calçada. A dupla recebeu voz de prisão. O maior de idade desmentiu a história da vítima, disse que não teria roubado carro nenhum, que ambos estavam bebendo no bar lá no bairro São João e que ele teria pego o carro emprestado para buscar mais cervejas. Por ser três e trinta da manhã e saber que naquele local não havia bares que vendiam cervejas, os policiais começaram a indagar e o maior acabou confessando que iria comprar entorpecentes. Com ele, os policiais encontrou uma trouxinha de craque. Ele relatou que seria para o consumo pessoal e negou que tivesse roubado o carro. Também não foi encontrado nenhuma arma de fogo com a dupla. Mesmo assim, a vítima continua insistindo, dizendo que o carro teria sido roubado. Ambos foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos. Por conta do dano que o carro sofreu com a imperícia do menino que dirigiu o carro, o guincho da PM foi solicitado para fazer o transporte do carro do local até o pátio do Detran. Lá na delegacia, ambos ficaram frente a frente e, no depoimento, o delegado acabou se convencendo que, de fato, houve o roubo e deu voz de prisão para um homem de 23 anos, que vai responder pelo crime de roubo e também por corrupção de menores e de posse de entorpecentes para o consumo pessoal. O carro foi restituído para a vítima. Agora, quem vai analisar o caso e ouvir as partes para saber o que de fato aconteceu e quem é responsável pelo que nessa história, será a justiça. Agora, o rapaz de 23 anos vai ter que aguardar pela audiência de custódia, que poderá acontecer na quinta ou só na semana que vem, para prestar esclarecimento à justiça e tentar convencer que, de fato, não roubou o carro ou a promotoria acabar não sendo levado pela desculpa dada pelo rapaz e protocolar a denúncia pelo crime de roubo. Agora, somente com o desdobramento da justiça, iremos saber o que, de fato, será colocado nos autos desse caso que foi registrado na madrugada de segunda. Valeu, Jean. Obrigado. Obrigado. Jean, não. Alfredo, ó. Meu povo, a partir do dia 7, então, tem novidade na tela da TVCHD, você já está sabendo? A partir das 8 horas da manhã, vai rolar, depois ali do RCN Notícias, começa o CBN Campo Grande com Dani Escher, direto da rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão, a partir de agora, no horário nobre da sua TV. O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos com o TVC Agora. Então, presta atenção como vai ficar a programação a partir da próxima segunda-feira. Às 11 horas da manhã, TVC Agora comigo. Meio dia e meio, Pulseira de Prata com Israel Espíndola. E, a 1 hora da tarde, A Casa é Sua com Tati Simão. TVCHD, a única TV do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Para a nossa gente, se liga na TVCHD. E é assim, então, que a gente vai se despedindo por hoje, né, Pulseirinha? Toca aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Pedir pra pé. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para a água.